Música Um grupo de cientistas gregos desenvolveu uma tecnologia que permite recuperar elementos metálicos preciosos a partir de resíduos industriais. As vastas resíduas de Bauxite alimentam esta fábrica de alumínio da Grécia, uma das maiores do género na Europa. A produção de uma tonelada de alumínio resulta em cerca de uma tonelada e meia de resíduos, também conhecidos como lama vermelha. Aqui geram-se 2 mil toneladas de tritos por dia. É fácil achar que os resíduos não passam de lixo, mas para nós representam o futuro. Este Bauxite contém ferro, titânio, silicone, metais de terras raras e escândio. No futuro será a partir deste minério que vamos produzir todos estes elementos. Os chamados elementos de terras raras são particularmente valiosos, possuindo propriedades únicas na condução de calor e eletricidade, assim como em termos de magnetismo. São hoje em dia componentes fundamentais na produção de turbinas eólicas, veículos, computadores, telemóveis e outros dispositivos tecnológicos. Este resíduo de Bauxite, em particular, contém cerca de 1,5 kg de terras raras por tonelada. Pode não parecer muito, mas basta fazer as contas. Se juntarmos 700 mil toneladas por ano, temos 10% da procura anual da Europa deste tipo de elementos. A necessidade de encontrar métodos de extração mais acessíveis e ecológicos motivou um projeto para reduzir também a dependência da Europa da importação destes metais. Em Atenas, um grupo de engenheiros criou um procedimento simples para depurar os elementos pretendidos da lama vermelha. A grande vantagem deste processo é que torna possível retirar os elementos de forma seletiva. A matéria sólida não é totalmente dissolvida, só os elementos que interessam. E isso é uma vantagem do ponto de vista económico e ambiental. Em vez de um solvente tradicional, é utilizado um líquido iónico. Trata-se de um sal que permanece em estado líquido à temperatura ambiente. Deitamos os resíduos de bauxite num reator que contém uma solução de líquido iónico. A extração é idêntica ao processo de fazer um chá ou café. Extraímos só os componentes que queremos, basicamente. Leve algumas horas até que os elementos de terras raras se dissolvam completamente. A mistura é filtrada para separar as partículas sólidas. Acrescenta-se ácido ao líquido iónico. O resultado é então uma depuração valiosa de elementos de terras raras. Por que utilizar líquidos iónicos em vez dos solventes tradicionais? Porque não são inflamáveis, nem são voláteis. Podemos trabalhar a altas temperaturas, sem risco de incêndio ou qualquer perigo sanitário. yin e por as partes, sem risco de novo por meio ambiente. A proteção a elevador tem sonrata. Os pontes tem passionosos um total components de收看. Aicai da